Eu lembro comigo aquela palavra, né, que Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas sim de bom ânimo, ou seja, Jesus disse que a gente passaria por provações e dificuldades. E a maior dificuldade que eu encontrei é a aceitação das pessoas, né, de aceitar que Deus designou aquilo para a tua vida e acreditar, né, o que mais tem pessoas que não acreditam, é mais fácil desacreditar do que acreditar. Mas eu confio no que Deus designou para mim e para o meu ministério, tanto é que muita gente conhece a Termut por uma menina muito persistente, que acredita, que faz, e porque eu acredito que Deus fez essa promessa na minha vida, então, essa sou eu, sou assim, hoje eu estou mais nervosa, né, gente, estou aqui, mas a Termut tinha ensino 24 horas em casa mesmo, é criança pura, meu esposo me acompanha, eu sou muito alegre, muito fora da casinha. A gente percebe isso no Instagram, eu te sigo no Instagram e eu sei como é. E Termut, você já tem uma gravadora ou ainda não? Não, ainda não, espero no Senhor, né, oportunidade. Deus já me propôs algumas oportunidades, mas creio que ainda não foi o tempo, tem muito que eu ia amadurecer ainda, mas eu creio que Deus vai aí abençoar e vai chegar na minha vida, no nome de Jesus, essa vitória. Amém. E eu reparei na canção, eu percebi na letra, é uma letra muito forte, né, de quem realmente está precisando, de quem clama, né, conforme você diz, eu chamo, eu clamo pelo teu nome. Por que que você, em que momento você veio com essa canção e o que que ela representa para você na sua vida? Essa canção representa para mim uma intimidade, uma intimidade que a gente tem no nosso quarto com o Senhor. Só pode chamar Abba Pai quem é reconhecido como filho. E na presença de Deus a gente é reconhecido como filho quando nós temos intimidade com ele. Então, quando a gente está com algum problema, alguma dificuldade, a gente tem o nosso melhor amigo, mas o melhor amigo de todos é Jesus. E quando a gente está em desespero, a gente vai lá no quarto, ainda mais quando a gente está naquelas tribulações, naquelas lutas lá, né? Quando está na prova. Quando a gente está na prova, a gente fala, ô pai! Tiprada, nós berra. E papai aparece e fala conosco. Porque quando a gente cria aquela intimidade, né? Uma via de mão dupla. O pai fica bem pertinho. Por isso que eu tenho muita intimidade de chamá-lo de Abba, meu Abba. Abba Pai. Abba, meu pai. E uma coisa que eu acho que para todo cantor, principalmente para quem escreve uma letra que visa impactar as outras vidas, é quando você tem ali aquele retorno através de testemunhos. Você, por exemplo, escrever uma letra e alguém chegar em você e falar assim, poxa, através dessa letra que você escreveu, essa canção tocou na minha vida de tal forma que isso aqui mudou na minha vida. Você já tem recebido esses testemunhos? Sim, eu já recebi muitos testemunhos, né? Um dos testemunhos... Eita, Jesus, vai sair! Fica tranquila! Dos testemunhos de pessoas que falaram assim, termoente, eu não tinha essa intimidade que eu tenho quando eu ouço essa canção de chamar Jesus para perto. Isso é uma autoridade muito grande, você chamar, convocar a presença de Deus. E quando eu chamei a presença, eu estava a ponto de me matar e eu chamei a presença de Deus. Eu ouvi, do nada caiu na playlist lá, que cai no YouTube lá, aquelas canções. E aí entrou na tua canção e eu vi algo muito forte, algo sobrenatural, que enquanto eu ouvia a canção, eu sentia a presença do próprio Deus do meu lado. E eu fiquei muito feliz de ler isso, porque essa canção, Deus me deu no intuito de ensinar a chamar a presença dEle e saber que a presença dEle, o nome dEle, já faz todas as coisas. Então, eu recebo muito testemunho falando que estão criando uma intimidade mais próxima com o Pai, com o verdadeiro Pai dEle. Não, isso é legal porque a gente percebe na sua fala que antes da canção impactar outra pessoa, ela impactou você primeiro. Ela começou impactando a sua vida. Qual que foi o momento que você, porque a gente ouve muito, principalmente os cantores pentecostais, tem muito aquela história, tipo, eu estava dormindo e aí de repente do nada eu acordei, Deus me deu a letra e eu comecei a escrever. Qual que foi o seu momento que Deus se revelou pra você, pra você ser direcionada e criar uma canção tão bela quanto a que você criou? Eu estava passando por um período na minha vida, na verdade são duas canções, a canção Curados para Curar, e eu chamo o teu nome, ela veio em seguida. E eu estava passando pelo período de eu ter perdido meu irmão assassinado, né? E a canção Curados para Curar veio quando eu perdi meu irmão. E a gente sempre tem aquela amizade que a gente se decepciona muito. E eu falava pra Deus como é que eu ia ministrar, sendo que eu estava ferida. E Deus falou pra mim que enquanto eu louvava, eu chamaria a presença dEle, pessoas seriam curadas, tocadas. E eu estava numa igreja ministrando, e aí Deus me tomou, e foi num culto que saiu só o trechinho, eu chamo o teu nome Exua, eu chamo o teu nome Abba. Veio de um caminho de muita dor, né? De muito sofrimento. Veio essas... Eu tenho várias outras canções, mas essas duas canções são as canções mais especiais pra mim, porque veio de um momento de muita intimidade, de muito sofrimento, porque a pessoa vê a gente aqui na internet, mas não vê a gente na nossa intimidade com Deus, que é outra pessoa. Não tem nada a ver, talvez, com o que está aqui falando com você. Porque quem está lá no quarto é uma pessoa vulnerável, é uma pessoa sensível, que precisa realmente da presença do Pai e transmitir o que canta pra vida das pessoas.